Destaque do dia O governador Vanderlei Barbosa homenageia bombeiros militares que atuaram na Operação Rio Grande do Sul. O corpo de bombeiros atuou ali fazendo o resgate de vítimas e eu particularmente atuei juntamente com a Cadela Sky, fazendo buscas de pessoas em área de deslizamento, que é a nossa especialidade. A Sky nos deu um bom rendimento ali porque nós conseguimos encontrar pessoas que estavam soterradas e também mostrar que algumas áreas que acreditavam ter pessoas eram áreas limpas, sem vítimas. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos recepcionando nossos bombeiros que foram para a missão no Rio Grande do Sul. Nosso governador convocou para que a gente pudesse recebê-los aqui no Palácio Araguaia e agradecê-los por todo o atendimento que fizeram. Então nós vamos continuar à disposição do povo do Sul. Eu quero que as nossas tropas, eu quero que a sociedade do africanense continue da mesma forma, atentos e solidários como foram, como são e como serão.